Fala pessoal, e aí? Acabou chegar pra mim com um pacote aqui, como vocês podem ver, o pacote é grande e volumoso, beleza? Foi três copos da Ties, um copo térmico, muito bom, pra quem gosta de tomar um golo aí, cerveja, não quer que a cerveja esquenta rápido, né? É um copo muito bom, hein, pessoal? Copo show de bola, hein? Vocês podem observar, galera, foi declarado, declaração deles aqui, ó, style, estilo, paciente, deixa eu ver. Eu sei que cada unidade foi 14 dólares, entendeu? Foi três, total 46.06 dólares, não foi taxado, graças a Deus, né? Pode já ser esse aqui, ó, beleza? Olha o tamanho do pacote, tem um pezinho, um pezinho muito alto. Tá aqui, galera, um perigo de pegar a balança pra eu pesar aqui, né? Que eu sempre gosto de fazer isso. Pronto, deixa a balança, é bom pra quem for pedir, né? Três copos, ou dois ou três, pra ter uma noção de qual o peso, beleza? É bom pesar pra pessoa ficar ciente. Aí, ó. Aí. Quase um quilo. Quase um quilo, pessoal, 912 gramas. Tá, uma enrolação, bora ver esse negócio aqui logo. Tô muito, coração demais. Bem embalado, né? O veredor é top. Vou botar pra vocês o link do veredor aí. Valeu? O copo é muito bom, viu? O sinal. Já comprei. Vamos lá, galera. Vamos andar lá, viu? O cara, ele viu com o clássico boi ali, né? O sinal de copo, ele viu com o clássico boi ali, viu? No Brasil, ele não põe isso não. O copo aqui com o veredor do Brasil, tá lá, cara. Só não vê a caixa, mas tá bom. A caixa dá mais volume. O unha que é o maior. O bebê do caminho. Nossa, 10. É, tem uma embalada aqui, né? Ocubei dois da minha cor, que foi um lilás. Com lilás. E o preto. Não sei se preto escuro não, porque tô claro. Olha, o dedo aqui não utilizou a embalagem, não. É, tem que ser. Essa cor é bonita, não? Olha, pessoal. Olha, Tiso 550 ml. Copo de borro original. Olha aí. Copo bom. Se quiser, adiquei esse copo aí. Vem aqui um manualzinho, né? Aqui. Será que é que é? Aqui, galera, é um canudo. É muito interessante esse canudo aqui, ó. Vem aqui pra não deixar cheiro, né? Eu acho que é isso. Não sei se é o mofo. Será que serve isso? Mais velho. Completar, ó. Alcinha. Esse copo é bonito. Vamos deixar a cor desse copo é lindo, ó. Seria bom se você for uma borrachinha aqui, né? Pra não ficar assim, lá, relando aqui. Mas tudo bem. Tá bom demais. Bora abrir esse preto aqui. Não vejo que fica muito tenso. Três copos. Vem taxado. Milagro, hein? Milagro, hein? É, pelo que eu vi aqui, o preto vem amassado, né? Mesmo assim, vem amassado, hein? Aí, pessoal, ó. Viu uma massa aqui, mas tudo bem. Vou dar o jeito de puxar aqui. Não sei como. Aqui é um material muito resistente, ó. Quero fazer o que, né? Se fosse correio, porque... Deu um leve tringa aqui, mas tudo bem. Vou dar a mesma coisa do outro. Canudinho. Manualzinho aqui. Você pode ver. Essa cor preta também é bonita. Não sei se é um preto, não. Acho que é tipo um cinza, né? Aí, ó. Aqui, ó. É de bola, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Três copos, pessoal. Vou botar pra vocês aí. O link da loja, beleza? O valor, tudo certinho pra vocês. E esse aí, galera. Falou. Todo mundo com Deus e tchau. Olha, pessoal. Vim aqui mostrar pra vocês a loja. Onde eu comprei os valores certinho, beleza? Cada copo, pra mim, pessoal, saiu por R$ 78,09. Tive alguns descontos aqui. Trocou por um desconto. Aí, no total, Os três precisam pra mim por R$ 208,00. Ó. Como vocês podem ver aqui, beleza? A loja é essa aqui, ó. Mostra pra vocês. E bora ver quanto esse copo tá valendo hoje, né? A loja é essa aqui, ó. Xunxinmig. Você vê, não. Vou fazer a gravação. Aparece a palmanha, né? É complicado, né? Galera, aqui tem o de 550ml O de 710ml Eu ocupei foi o 550, né? Olha, hoje ele tá por R$ 80,00. Aqui, ó. Entendeu? Qualquer cor aqui tá R$ 80,00. O de 550ml O de 710ml Tá R$ 90,00. São R$ 10,00 a mais. Beleza? A loja é essa aqui, ó. Tem um... Uma avaliação pequena, né? Como vocês podem observar aqui, ó. Tem 18 seguidores. Uma avaliação... É uma loja... Parece que é recente, né? Mas tem 5%, ó. A avaliação dele aqui é muito boa, ó. Beleza? Aí, ó. Copo térmico excelente. Capacidade boa. Boa e realmente mantém o líquido quente por bastante tempo. Muito satisfeita com a compra. E aí, lembrando que ele mantém o líquido quente e frio, viu? Serpa duas coisas. Quem gosta de tomar um café aí... Não quer café esfriar rápido, pode tomar um café aí à vontade, ó. Beleza? Aí, essa pessoa do Brasil comprou. E eu também comprei. Em breve vou dar meu feedback aqui na loja, beleza? Mas pode comparar essa loja aqui, que é uma loja muito boa. Valeu? Ela envia certinho. Bora ver aqui o tempo, né? Vamos fazer certinho aqui. Quanto tempo levou isso e aquilo. Eu sempre esqueço. Aqui. Olha aí, os três copos. Aqui, pessoal. Tá marcando 12 dias, ó. 12. Mas acho que foi bem mais. Eu acho que foi bem mais. Porque só o tempo de chegar aqui, marca que chegou aqui no Brasil, demora muito tempo, beleza? Aí, teve também o... Como é que eu falo? O feriado. E aí, demorou mais pra entrega, né? Mas... Mas tá bom. Passou sem taxa, né? Mas eu peço pra vocês, quem for culpar a primeira vez aí, pede só dois, beleza? Não vai culpar três, não. Que é muito arriscado. Porque, como vocês podem ver no vídeo, veio um pacote muito volumoso e pesado. É quase um quilo. Falta um pouco a coisa pra um quilo. Aí, pode ocorrer o risco de ser taxado, beleza? Três copos, porque você viu muito volume. Aí, é bom comprar um ou dois, até no máximo dois, de início. Aí, depois, você compra três. Valeu? É uma dica que eu conto pra vocês. E eu comprei três por... Eu quis me arriscar, entendeu? Mas, né? Eu aconselho a vocês a comprar de início um ou dois. Valeu? É isso aí, pessoal. Falou! Tchau! Tchau!